Eu sempre mostro Três Marias, eu sempre falo de Três Marias, da vazão, da fluência, mas não é todo mundo que conhece Três Marias. Então hoje nós vamos dar uma olhada por cima, numa vista de drone, para você ter noção do tamanho e da importância que é essa represa para a gente. Nós já estamos aí, você pode observar que maravilha, a ponte que faz a travessia sobre o rio São Francisco, logo após a barragem, aí na cidade de Três Marias, é muito bonita. Agora é um detalhe importante, ela hoje é responsável pela geração de energia para grande parte do Brasil, não só para Minas. Quando eu falo com detalhes da vazão, que é a quantidade que as comportas se abrem para dar vazão à água, você pode ver nessa abertura aí, que são mais de 500 metros públicos por segundo. Aí dá para você ter uma ideia da quantidade de água. Aí embaixo tem um quebra-água, vamos dizer assim, que se fosse na Terra seria quebra-mola. É justamente para quebrar um pouco a velocidade da água, que logo em seguida ela já cai no rio. Daí no rio ela desce o seu caminho até o destino que é a fossa. Vai recebendo os afluentes rio abaixo e vai até o oceano. Olha, é um detalhe importante para Três Marias e uma coisa que deixa a gente um pouco triste é porque Três Marias não tem escada para peixe. Então o peixe chega, encosta ali e a maioria deles volta ou morre ali na beira mesmo. Aí você já pode ver que é uma vazão menor do que 500 metros por segundo. Você pode ver que ela chega a dar um rebojo, ela chega a dar uma virada. Um detalhe mais de perto de onde é feita aquela quebrada da velocidade, para que ela não chegue com tanta velocidade no rio. É uma coisa bonita de se ver. Se você tiver uma oportunidade quando for a Três Marias, vai lá, vai conhecer como é que é feita. E aproveita, se inscreve no canal, olha, clica aí, marca o seu sininho. Essa saída é importante, 3 mil metros por segundo. Isso foi em 2020, quando a água subiu. Quem é de Pirapora lembra, ela chegou até no cais do vapor. Chegou bem encostado ali, o pessoal ficou muito apreensivo. É muita água que sai por segundo. Quer dizer, uma quantidade de água dessas, se ela é constante o ano inteiro, o rio aqui estaria sempre cheio. Só que Três Marias depende das águas que vêm do rio Paropeba, aqui em Minas, e alguns afluentes pequenos. Já para nós aqui na região de Pirapora, depois que sai de Três Marias, o São Francisco recebe o Via Baité e recebe alguns córregos aí abaixo, na Barra do Rio de Janeiro, até chegar, então, até o Rio das Velhas, que é onde, no Rio das Velhas, ele recebe o primeiro grande aparente na nossa região aqui. Aí vai descendo, aí tem Paracatu, tem Iquitá, e tem uma série de outros, e o rio vai tomando água para ir abaixo. É importante que você observe que é bonito demais a natureza. Preserve e cuida de tudo isso. Olha que tranquilidade da água descia na água saindo das comportas. A gente vai filmar aqui a caída da calha do vertedor dentro do São Francisco. 3 mil metros cúbicos por segundo, que está caindo agora de vazão aqui dentro do São Francisco. Olha só para vocês verem. O pessoal mandou esse vídeo para mim, que eles gravaram bem na saída da água, que eu comentei, 3 mil metros cúbicos de água por segundo. É muita água. Aí no card, eu vou deixar o card em cima, foi uma pergunta que me fizeram, eu até fiz um vídeo sobre isso, convido vocês a assistirem. O que aconteceria, o rompimento da barragem de Três Marias, o que aconteceria rio abaixo? Onde essa água pode chegar, o que acontece com o Pinapora, o que aconteceria rio abaixo? Vou deixar em cima. É muita água. Impressiona, de fato ele fica repetindo que é muita água, muita água, e de fato é muita água. Então está aí, Três Marias, com toda a sua afluência, defluência. Ó, ele está impressionado, 3 mil metros cúbicos de foto, tem muita água. Se inscreva no canal, olha, clica aí embaixo, vai compartilhando com os amigos que ficam perguntando, ah, mas como é que é Três Marias? Você fica falando que tem tantos metros cúbicos, 220, 400 metros por segundo, quando vai saindo. acompanha, vai aí, eu vou deixar aqui no final também uma playlist para que você acompanhe tudo isso.